No cinema, o dia é tema de filme de terror. Na vida real, as opiniões se dividem e há quem não acredite, mas prefira não arriscar. Pra mim, uma sexta-feira é normal. Pra mim, até o 13 é o número da sorte. Sexta-feira, o 13, você já passou por debaixo das escadas, já viu o Gato Preto? Sim, já, não me lembro, não me lembro, não me lembro de ser. Seria esse o dia do azar, dia pra não sair de casa e não tomar decisões importantes? Mas essa história é bem antiga, já vem ao longo da história mundial. E pra falar sobre isso, tá aqui ao meu lado, Henrique Borralho, que é doutor em história. Henrique, isso já é de um passado, já de séculos atrás, não é isso? Isso começa, na verdade, no final da alta idade média e na baixa idade média, e se perpetua ao longo da tradição da época moderna. A compreensão de que a vida não é apenas uma realidade prática, mas também uma realidade supostamente espiritual, mágica, encantada. Uma outra hipótese diz que Jesus Cristo teria sido crucificado numa sexta-feira 13, de acordo com o calendário judaico. Para reforçar, a teoria diz que na Santa Ceia eram 13 pessoas e em seguida duas morreram de forma trágica. No judaísmo, Eva teria oferecido uma maçã para Adão em uma sexta-feira. Paras-ca-ve-de-cat-ri-a-fobia é a expressão grega que deriva da reunião de palavras fobia, sexta-feira e 13. E quando a sexta-feira 13 cai justamente no dia do aniversário, como é que faz? É sorte ou é azar? A Marinette conta pra gente. Eu tenho medo assim, de passar debaixo de escada, de cabrecho de jumento, essas coisas. Aí diz que isso aí é ruim, né? Aí eu não passo não. Eu tenho sorte. É? É. É um pé de coelho, será? Não sei, mas eu tenho sorte de várias coisas. É? O cubano Fidel Castro, a britânica Margaret Thatcher e as gêmeas Mary Kate e Ashley Olson, do seriado Três é Demais, que passou no SBT na década de 90, também nasceram em uma sexta-feira 13. O Showbiz usa a data como estratégia de marketing, como no lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath e a estreia do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix em 2007. É um storm que vem, Ari. Passa numa boa por baixo de uma escada. Eu passo. Praticamente todo mundo diz que não tem nenhum tipo de superstição, passa em frente ao gato preto e até embaixo da escada. Só que a gente fez um teste aqui na rua. Colocamos uma escada e praticamente ninguém, em um período de 15 minutos, passou aqui por baixo. É aquela máxima, né? Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Acho que isso vai trazer algum tipo de azar no dia sexta-feira 13, não? Não, não. Acho não. Então a gente vai provar agora. Vamos lá. Você passa embaixo da escada, sexta-feira 13. Bora passar nós dois. Essa hora não tem problema nenhum, né? Não. Não? Não. Já teve alguma história assim de sexta-feira 13 de azar? Não. É? Não. Não tem problema. Que nossa, bobagem. Quem sabe, né? O dia de hoje vai ter um pouco mais de sorte ou azar, né? Vai ficar em casa o resto da tarde? Vou, vou ficar em casa. Nos próximos 15 anos, teremos 32 sextas-feiras 13. Você acordou com o pé direito ou esquerdo? Eu não sou supersticioso, mas... Dia não crê ler a burra, espera que ela... Ai, ai. Ou seja, eu vou acordar com o pé direito. Por via das dúvidas, né? Por via das dúvidas, eu vou acordar com o pé direito.